Além de bom é pastor, além de pastor é bom, o que significa o bom pastor? O pastor é aquele que vai atrás da ovelha perdida, não condene o jovem, mesmo quando o jovem fizer coisas erradas, mesmo quando esse jovem for o namorado da sua filha, a namorada do seu filho, não condene o jovem, é muito fácil condenar, é muito fácil achar culpados ou inventar desculpas, não condene o jovem, Jesus não condena, Jesus vai atrás da ovelha perdida, e não pergunta porque é que essa ovelha se desgarrou, e não pergunta porque é que essa ovelha feriu, ele sabe que não adianta perguntar, porque a ovelha não sabe e não pode responder, e você também não sabe e não pode responder, talvez até você será capaz de inventar respostas, desculpas, talvez você seja até capaz de formular uma desculpa, padre, porque desde a minha infância, desde a minha adolescência, porque me aconteceu isso, porque me aconteceu aquilo, porque eu tive a infelicidade de cair no erro, porque eu tive a infelicidade de ter sido seduzido, porque eu fui levado pelos colegas, porque eu tive medo de dizer não, porque eu tive medo de ser rejeitado, todas essas desculpas não curam o seu coração, por isso Jesus não pergunta, Jesus não pergunta, por que você veio parar aqui, no buraco, Jesus pergunta, por que você ainda não veio comigo, e vai até aonde você se encontra, São Pedro disse isso de uma forma tão linda na segunda leitura, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades.